Olha, que fotos antigas! Vejam só, essa é a mãe de vocês quando era criança. E este sou eu quando trabalhava como palhaço de circo. Muitas lembranças. Você era do circo, vovô? Ah, sim, Susanita. Mas não era um circo qualquer. Era o melhor circo do mundo inteiro. Não vou esquecer do circo, trazendo alegria todo dia. Voltando à cidade, show de diversidade, uma arena de felicidade. Não vou esquecer do circo, trazendo alegria todo dia. Viver na estrada, mesmo encharcada, o circo nunca perde uma barada. Malabaristas, equilibristas, venham ver o show do circo. Doces e pipocas, palhaços e palhaças, venham ver o show do circo. Muita aventura, desde a abertura. Venham ver o show do circo. Passamos a sorrir, passamos a sorrir, passamos a sorrir, sempre ao ouvir, um pequenino rir e aplaudir. Não vou esquecer do circo, trazendo alegria todo dia. Não vou esquecer do circo, trazendo alegria todo dia. Voltando à cidade, show de diversidade, uma arena de felicidade. Não vou esquecer do circo, trazendo alegria todo dia. Viver na estrada, mesmo encharcada, o circo nunca perde uma barada. Malabaristas, equilibristas, venham ver o show do circo. Doces e pipocas, palhaços e palhaças, venham ver o show do circo. Muita aventura, desde a abertura. Venham ver o show do circo. Passamos a sorrir, sempre ao ouvir, um pequenino rir e aplaudir. Não vou esquecer do circo, trazendo alegria todo dia. Trazendo alegria todo dia. Crianças, olha o que eu acabei de achar no nosso quintal. Não se assuste, Meliki Junior. É só uma galinhazinha. Se bem que ela é um pouco esquisita, vovô. É porque ela não é uma galinha qualquer, Susanita. Olhem só. O meu avô achou uma galinha Que age de maneira esquisita Ela cacareja, ela c-c-c-c-c-cisca Mas pula estranha igual uma cabrita Seu nome é Malu, a maluquinha Da cidade é a melhor galinha Malu, dinha Bota ovos em todo lugar Malu, dinha Quantos ovos ela vai botar? Um ovo, dois ovos, três ovos da Malu Quatro ovos, cinco ovos, seis ovos da Malu Sete ovos, oito ovos, nove ovos da Malu Malu, Maluquinha agora me dê dez Malu, tropeça nela mesma Desengonçada cai aqui e ali Ela cacareja Ela c-c-c-c-cisca Com as pernas mais fininhas que eu já vi Seu nome é Malu, a maluquinha Da cidade é a melhor galinha Malu, dinha Bota ovos em todo lugar Malu, dinha Quantos ovos ela vai botar? Um ovo, dois ovos, três ovos da Malu Quatro ovos, cinco ovos, seis ovos da Malu Sete ovos, oito ovos, nove ovos da Malu Maluquinha agora me dê dez Maluquinha agora me dê dez Maluquinha agora me dê dez O que foi, crianças? Não podemos brincar lá fora, vovô Milik É super chato Se animem Existem muitas maneiras de se divertir Vocês vão ver Quando eu pergunto Como estão vocês? Vocês respondem Bem! Quando eu pergunto Como estão vocês? Bem! Vocês respondem bem Feliz eu fico com vocês brincando Sempre dançando, pulando e cantando Agora digam Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? Bem! O mundo é deslumbrante Se sinta importante Então grite bem alto Se você se sente bem Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? Bem! De peito estufado Gritando bem alto E com um sorriso alegre Diga que se sente bem Basta então sorrir Cheios de gratidão Aproveitando a vida a todo instante E sendo feliz de montão Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? O mundo é deslumbrante Se sinta importante Então grite bem alto Se você se sente bem Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? Bem! De peito estufado Gritando bem alto E com um sorriso alegre Diga que se sente bem Como estão vocês? Bem! Bem! Como estão vocês? Bem! Bem! O mundo é deslumbrante Se sinta importante Então grite bem alto Se você se sente bem Como estão vocês? Bem! Como estão vocês? Bem! De peito estufado Gritando bem alto E com um sorriso alegre Diga que se sente bem Isso é o que eu chamo de música Crianças, por favor Não briguem Que tal fazermos Nossa própria música? Vou formar uma orquestra Com todos meus amiguinhos Com trombones e trompetes E todo tipo de sopro Se você é moranguinho Vai tocar o pianinho E o pequeno Severino Vai pegar o violino Nessa orquestra incompleta Está faltando elementos Vamos lá buscar mais nomes Rimando com instrumentos Eu preciso da Simone Pra tocar o saxofone Antônios e Antonietas Vão soprar as clarinetas Nessa orquestra Ainda falta alguém Que toque a corneta Não teremos nem piano Nem trombone ou clarineta Como faltam elementos Não podemos mais tocar Ao invés de instrumentos Vamos todos só cantar Ei tube dee tibidi tibidi tibididi Ei Wardi tibidi 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 chum Tchau, tchau.